e Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, de Itália Padaria, Automecânica Antonelli, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até quarenta e oito vezes. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiver TV com as últimas informações pra vocês. Olha só. PM apreende um quilo de cocaína em Guaranésia. É isso mesmo. Os policiais aí, olha, receberam denúncias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as imagens. Tá aí, olha, quase um quilo de cocaína apreendido pela polícia militar de Guaranésia numa operação que eles realizaram após denúncias anônimas. Olha só. A polícia militar recebeu denúncias anônimas de que um rapaz de 20 anos estaria vendendo drogas para um traficante de 36 anos. Ele estaria agindo na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade de Guaranésia. Com todas as informações em mãos, a equipe de policiais, eles realizaram monitoramento quando visualizaram o rapaz que ao perceber que seria abordado, ele saiu correndo, mas foi acompanhado e preso. Durante buscas pessoais, foi localizado três papelotes de cocaína e dinheiro e o mesmo confirmou estar vendendo drogas por 20 reais cada papelote. Os policiais então foram até a casa do homem indicado como ser o patrão e, durante as buscas, foram localizados no armário, dentro do quarto, um tablet grande de cocaína e várias porções médias e pequenas, além de balança de precisão e o material ali para embalar as drogas. O total aí, perfazendo aí um total de quase um quilo de cocaína apreendido. Os dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia civil, tá? E o trabalho da polícia militar na cidade de Guaranésia. Uma ótima semana para todos aí, um bom dia. Volto daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Eu volto já, já.